O Vinícius Júnior jogando bem no campeonato espanhol, né? Vai se soltando aos poucos. Já tá falando até arriscando o espanhol, tal, depois de ter feito cantoria e tudo. Tem o Vinícius Júnior aí, ó. Vamos ver o que a fera plantou. Desde o dia estamos com o Vinícius Júnior. Vinícius, muchísimas felicidades por a vitória. Que importante era, verdade? Graças, graças. E, sim, necessitamos de esta vitória. E vamos jogando pouco a pouco, somando 3 a 3 para volver a nosso sítio. E hoje é uma vitória muito importante para volver pouco a pouco. Como analizas o partido? Um partido entre um equipe muito ordenado e muito difícil de batir. Sim, sim. Muito mais acirado todo o partido do equipe deles. Mas eu entrei bem para que pudesse acelerar o gole e conseguir acelerar o gole e somar 3 pontos. É, no começo é assim, é. No começo é assim, é. Certo, mistura os dois, tal. O professor Vanderlei Luxemburgo tem sido o intérprete dele, né? Nesse momento inicial da carreira, né? Mas tem que se arriscar, não tem que ter vergonha não, cara. Não, e aí não é ironia não. E pode estrear na Champions. Pode, pode sim. Não é ironia, é sério mesmo. Ele está conseguindo se comunicar. Claro. É importante. Depois ele vai melhorando o espanhol dele, é normal. O Vinícius aí, falando dentro de campo, o que é mais legal nele é que realmente, você falou disso fora, mas no campo é a mesma coisa. Ele não tem medo de errar, ele não tem medo de arriscar a jogada. Tem que ser cara de pau. Ele fez o gol, no gol foi contra, né? Mas a jogada contra o Valadoli, ele não teve medo de errar, ele cortou e bateu no gol. Depois desviou e entrou. O Vinícius, num time como o do Real Madrid, que nesse momento toca a bola pra lá, pra cá, não consegue, não tem um jogador mais incisivo, né? Não tem um cara pra quebrar defesas. O Vinícius, ele é muito importante. Eu acho que ele vai ganhar e precisa ganhar mais minutos no time. Entrando mais vezes, entrando por mais tempo e, quem sabe, iniciando um jogo ou outro, talvez, inicie amanhã contra o Vitória Pilsen na Champions League. O Vinícius, ele tem feito por merecer pelo menos mais tempo em campo pelo Real Madrid.